Pessoal, acabei de sair do nosso evento aqui na Zona Leste, na Penha. Tive a presença do meu grande amigo e irmão, prefeito Bruno Covas, do meu pai, futuro senador Ricardo Trípoli, 450, e tivemos aqui a presença de quase mil pessoas. Foi ótima a conversa, foi ótimo o bate-papo e foi ótimo ter o apoio do nosso prefeito da cidade de São Paulo para a nossa candidatura. Muito obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada Zona Leste, valeu! Se a gente não tiver candidatos preparados, candidatos sérios, candidatos honestos, como a Giovana, a gente não vai conseguir responder a essa expectativa que se tem de renovação da classe política. Ela vai honrar a confiança, ela vai nos representar muito bem pelos próximos quatro anos na Assembleia Legislativa.